Olá, boa noite! Mais de 20% da população de Porto Alegre vive em áreas irregulares. Por isso, o panorama de hoje fala sobre déficit habitacional. Vamos analisar por que tanta gente ainda não tem um lar para sua família. As políticas públicas de regularização fundiária e o acesso aos financiamentos para a casa própria. Os exemplos bem-sucedidos de experiências coletivas para a construção de moradias. E ainda, unidades da fase no Estado passam a ser monitorados por câmeras de segurança. Conheça as obras raras do acervo da Biblioteca Pública do Estado. E veja também como a gauchada comemorou o Dia Mundial do Rock. Mais de 300 mil pessoas vivem em moradias irregulares na capital. O número assusta e faz pensar sobre uma questão antiga na nossa sociedade, o déficit habitacional. A luta pela casa própria não vem de hoje. Há 25 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre lançou as bases para uma experiência bem-sucedida. Uma cooperativa operária como forma de viabilizar o acesso à moradia. Colocar a chave no portão e entrar em casa. Um gesto simples, mas cercado de esforços para se tornar realidade. Realmente é uma realização de um sonho. Fico muito emocionada em falar assim. Porque era tudo o que a gente queria, era muito difícil conseguir, né? E através da Comental a gente conseguiu. Nós estamos no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. Aqui nessa área de 12 hectares, 201 famílias construíram a casa própria graças ao trabalho cooperativado. A ideia da Comental, Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de Porto Alegre, nasceu em 1992, quando o sindicato da categoria perguntou aos associados qual era a principal preocupação e a moradia apareceu em primeiro lugar. Da compra do terreno por meio da poupança prévia até a construção da primeira casa, se passaram 10 anos. A economia não foi muito fácil, entendeu? Ela começou a ganhar formas de organização mesmo, de consolidar o projeto a partir de 2003. Onde tivemos parcerias com o DEMAB, através da Prefeitura, e principalmente com o governo federal, através do Ministério das Cidades. Onde surgiu, digamos assim, a primeira política pública com recursos mesmo para a construção da casa. Hoje em dia não é fácil o cara ter a casa própria, né? E só através de cooperativismo mesmo, né? Para o cara conseguir uma residência. Essa ideia, ela me traz mais tranquilidade como mulher, até para poder cuidar da minha filha. Porque eu não tenho uma prestação enorme de apartamento para pagar ou de casa própria para pagar. Então ela me possibilita uma maior tranquilidade na minha moradia, né? O cooperativismo, somado à regularização fundiária e à construção de unidades habitacionais por empresas, são os eixos do Plano Nacional de Habitação. Para o Departamento de Habitação da capital, as cooperativas são um caminho para a diminuição do déficit de moradias, que em Porto Alegre chega a 48 mil unidades. O cooperativismo tem mostrado isso, tem mostrado soluções. Só em Porto Alegre, hoje, nós estamos produzindo mais unidades em nível de cooperativismo do que em nível empresarial. O problema da imaturidade da cidadania para constituir uma cooperativa é que afasta a população, que tem afastado a população dessa solução. Embora, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o país tenha políticas habitacionais frágeis, atreladas ao crédito, o programa Minha Casa Minha Vida é considerado um avanço. Lançado em 2007, entregou mais de 250 mil unidades aqui no Estado, beneficiando, de acordo com a Caixa, um milhão de pessoas. Somente em Porto Alegre foram entregues 14 mil e 600 casas, nas três faixas do programa, com investimento de cerca de 2 milhões de reais. Além disso, há uma modalidade voltada a cooperativas e associações, o Programa Habitacional Popular Entidades, criado em 2009. Nesse módulo, a Cometal pôde captar mais recursos para construir mais lares. Encerramos uma etapa desse projeto maravilhoso e generoso, porque a ideia cooperativista é uma ideia generosa, que trabalha com os princípios da solidariedade e da fraternidade das pessoas. E que o resultado disso, de tudo isso, é fazer as pessoas sorrerem e serem felizes. E para conversar com a gente sobre as questões habitacionais, nós estamos recebendo aqui no estúdio Luiz Henrique de Moraes, que é superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal, e Lisiane Gomes, diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da Secretaria de Obras e Habitação do Estado. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. E você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar sua mensagem pelas nossas redes sociais. Bom, a gente viu ali que o número é grande, né? São 235 mil unidades aí sendo necessárias, né? Como é que vocês avaliam essa questão, assim? O que está sendo feito? O Estado, ele vem trabalhando a sua política habitacional através de convênios. Então, isso é muito importante, né? Porque ele entra com o repasse do recurso da contrapartida, trabalha direto com o município, né? Atingindo a população local. Então, isso o Estado vem fazendo, já tem diversos convênios em andamento. As cooperativas são uma boa alternativa, né? São uma excelente alternativa. E aí, o município trabalha com a licitação, né? Com o recurso através do recurso da Caixa, do programa Minha Casa Minha Vida. E o Estado ajuda na fiscalização, né? Colabora na fiscalização através do recurso da contrapartida. Então, com isso, né? A produção habitacional realmente atinge a população local necessária e que busca, né? Essa habitação que a gente vê é que o índice realmente é bem alto. É muito alto. E quanto a esses programas habitacionais populares, né? O Minha Casa Minha Vida, como é que está? Mudou alguma coisa? O Minha Casa Minha Vida é um programa de 2009, né? Já contratou aí aproximadamente 4 milhões e 700 mil unidades. Já tem aí quase 3 milhões e meio entregues desde o início do programa. Para o ano de 2017, foi previsto aí 35 mil unidades para ser contratadas aí junto com cooperativas e entidades, né? Que atende muito essa aí público e até mesmo que apresentaram aí alguns exemplos. Sim. A gente tem ainda de novidade, desde o final do ano passado, o faixa 1,5 no programa, que tanto as empresas quanto as cooperativas podem habilitar projetos que são mais 40 mil unidades também aí possíveis de contratação durante o ano de 2017, que já estamos contratando. O faixa 1,5, ele não tem um subsídio tão grande, mas ele também possibilita o acesso a mais pessoas aí via financiamento daí com subsídio. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa para assistir a uma matéria que nos traz dados sobre o déficit habitacional que se tornou agudo no Brasil pela maneira como a escravidão foi abolida, obrigando a população negra a sair das áreas rurais para as cidades e pela concentração das propriedades em diferentes regiões. A Constituição de 1988 incorporou um conceito de habitação como um direito e da função social da propriedade. Mas o problema ainda é uma realidade, principalmente em grandes cidades como Porto Alegre. Reintegrações de posse podem ser pacíficas, como a da ocupação Cruzeirinho na região leste da capital em dezembro de 2014. Aproximadamente 200 famílias em um terreno abandonado foram removidas, se deslocando em boa parte para a residência de parentes, ou altamente conflituosas, como no caso da Lanceiros Negros. Recentemente, cerca de 70 famílias saíram do prédio do Ministério Público que ocupavam no centro da capital em uma operação da Brigada Militar. Outras experiências resultam em atividades cooperativas dos moradores e vão resistindo. Casos do assentamento Utopia e Luta, que recebeu regularização fundiária em um prédio público, e da ocupação Saraí, no centro histórico de Porto Alegre. Ou ainda o assentamento 20 de novembro e a ocupação Mirabal de mulheres no antigo lar Dom Bosco Dois Irmãos Salesianos. Ações importantes do poder público também ocorrem. Exemplo do residencial Nova Chocolatão na Avenida Protásio Alves, no leste da cidade. Com mais de 180 unidades, que recebeu 700 pessoas em 2011. Uma parceria entre a União e o município. Bom, e nós voltamos aqui ao estúdio com Luiz Henrique de Moraes, superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal, e Lisiane Gomes, diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da Secretaria de Obras e Habitação do Estado. Bom, a gente sabe que esse problema das ocupações é real, né? E essas pessoas muitas vezes passaram por situações aí que não tem uma conta em banco, não tem documentos, né? Se perdeu no caminho. Como é que essas pessoas poderiam fazer para entrar em um financiamento? O que é possível para elas? O acesso ao financiamento, ele é livre, né? Para qualquer pessoa. E tem as duas faixas, assim, do programa que as pessoas de mais baixa renda podem acessar, né? Tanto é o faixa 1, que ela tem a forma de acessar via poder público municipal, se cadastrando lá, e aí quando houver os projetos selecionados e concluídos, ele vai poder estar recebendo sua unidade, como via projetos em cooperativas, né? Como a gente havia comentado. E fora esse, né? Para quem tem a renda familiar acima de R$ 1.800, que aí o programa Minha Casa Minha Vida também pode atender com a renda de R$ 1.800 até R$ 6.500, o programa Minha Casa Minha Vida atende através de financiamento. Aí é claro, né? Conforme a pessoa vai tendo um acréscimo de renda, ela vai tendo um subsídio reduzido, né? A pessoa que ganha lá na faixa de R$ 2.000, R$ 2.200, vai ter um subsídio maior e aí assim vai aumentando o volume de renda dela, vai diminuindo o valor de subsídio que ela recebe do governo federal aí para auxiliar no pagamento do preço do imóvel dela. Lisele, tem obras grandes aí, né? Em andamento, sendo entregues. Conta para a gente. É, a gente tem, na realidade, pessoas cadastradas no aluguel social que foram retiradas para ampliação da obra da R$ 118 e que parte delas nós vamos reassentar. Então, nós temos um empreendimento ali em Sapucaia, que é o Moradas da Colina, com recursos federais e contrapartida do Estado. E temos também um empreendimento muito grande ali, o Breno Garcia, em Gravataí, né? Um empreendimento com 2.024 unidades habitacionais, em que a primeira etapa estará sendo entregue ainda esse ano e que nós vamos reassentar famílias, né? Que foram retiradas, como eu disse, da R$ 118 e que hoje encontram, sim, aluguel social pagos ali pelo Estado. Então, para nós, é um ônus esse pagamento, mas é um bônus a entrega dessas habitações, um empreendimento belíssimo, né? Com toda a infraestrutura necessária e que o Estado participou com a contrapartida e um convênio com o município. Luiz, tu dirias que está mais fácil financiar, quer dizer, está mais acessível o financiamento para o brasileiro? Olha, o movimento que a gente começa a sentir na economia tem acelerado a busca pelo financiamento, né? A prova disso é que a gente teve um crescimento na concessão de financiamento na ordem de quase 20% em relação ao primeiro semestre deste ano, 2017, em relação ao primeiro semestre de 2016. Então, esse já é um grande sinal que a população está buscando mais o financiamento. E como eu tinha citado antes, a divina do faixa 1,5 no programa Minha Casa Minha Vida, que é a novidade, também tem propiciado acesso a mais famílias, né? Que ele atende as famílias com renda de até 2.600 reais. Ok. Vocês continuam aqui com a gente, então, porque no próximo bloco nós vamos ver como a aprovação de um programa nacional pode ajudar a resolver aí os problemas de quem mora em áreas irregulares. Em 2016, a taxa de desemprego chegou a 10,7% da população economicamente ativa na região metropolitana da capital. De acordo com a carta de conjuntura da FEA, divulgada hoje, 202 mil pessoas estavam sem ocupação no final do ano. Veja um resumo de notícias do dia. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, a elevação do desemprego afetando mais de 10% dos trabalhadores está associada a uma redução do salário médio real. A queda foi de 7,3% no ano passado. Como a desigualdade entre as rendas diminuiu, a tendência é de um nivelamento por baixo para os assalariados. Taxistas de todo o país já podem pedir pela internet a concessão do IPI à Receita Federal. Os pedidos deixarão de ser feitos nas unidades da instituição, pois as cooperativas de táxis ainda não contam com o serviço. As solicitações de isenção chegam a aproximadamente 50 mil por ano. Segundo a superintendência, os processos vão ter resolução em 72 horas. O Ministério da Saúde vai instalar um sistema de biometria nas unidades básicas do setor para controlar a assiduidade e a produtividade dos médicos. O processo deve estar concluído no fim de 2018. Uma das contrapartidas dos municípios será melhorar os salários dos profissionais. E foi assinado hoje o termo de cooperação da Rota Jesuítica Internacional. O ato ocorreu durante um evento que acontece agora à noite no Palácio Piratini, de onde fala ao vivo a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Conta pra gente o que é a Rota Jesuítica. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. A Rota Jesuítica é proposta de um projeto turístico, na verdade, uma rota turística em que os visitantes poderiam conhecer, então, reduções jesuíticas, o que restou desse nosso passado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, lá nos Sete Povos das Missões, que a gente tem bastante coisa para conhecer ainda desse passado jesuítico. Lembrando que as missões jesuíticas começaram no século XVI, continuaram ali pelo século XVII, eram aldeamentos indígenas que foram criados por padres jesuítas que vinham colonizar e levavam a fé católica. Bom, no encontro de hoje, aqui no Palácio Piratini, tiveram presentes representantes do Paraguai e também dos prefeitos que fazem parte da região das missões, além do governador José Ivo Sartori. Mas esse projeto é um pouquinho maior, ele inclui outros países do Cone Sul que também têm um passado jesuítico, por exemplo, o Uruguai, a Bolívia e a Argentina. E nós conversamos mais cedo com o secretário do Turismo, Vitor Hugo, que fala sobre a importância de incentivar o turismo na região através dessa rota. A oportunidade, o desafio de integrar hoje, de forma moderna, contemporânea, toda a experiência jesuítica na América do Sul como destino único e destino integrado, pensando até no mercado de turistas que possam vir não só da América do Sul, não só o turismo interno aqui da América do Sul, mas até o mercado internacional. Por quê? O fato é que a experiência jesuítica no Cone Sul, na América do Sul, foi singular, ela deixou um legado e este legado está muito materializado. Primeiro que é um patrimônio da humanidade, está lá nas edificações, está na história e, portanto, ele se articula como possibilidade, um potencial imenso de consolidação, tanto para os quatro países, para nós especialmente, aqui São Miguel das Missões, Santo Anjo, toda essa região, como destino turístico. Quando a gente fala turismo, não estamos falando só de visitar, de rede hoteleira, de hotel, gastronomia, restaurante, nós estamos falando de acesso asfáltico, sinalização, questão da aviação. Então, é uma articulação em cima da oportunidade, do desafio de trabalhar de forma integrada estes destinos que são da rota jesuítica na América do Sul. Bom, e para poder garantir essa infraestrutura, oferecer a rede básica e para a construção dessa rota jesuítica, o governador José Ivo Sartori informou que vai pedir estudos ao governo federal para que o Ministério do Turismo também participe dessa iniciativa e, quem sabe, possa entrar com recursos, fortalecendo o projeto da rota jesuítica. Interessante também contar para vocês que essa rota, ela une, como vocês já perceberam, religião e história, já que os padres jesuítas é que fundaram essas missões que fazem parte da história do Estado, muito lá nas missões. Bom, então foi enviado um pedido ao Padre Francisco, isso mesmo, para que ele também diga que essa iniciativa é de interesse mundial para o turismo religioso. Estamos, então, aguardando o reforço do Padre Francisco para ajudar a promover um pouquinho essa nossa história e o turismo no Rio Grande do Sul e nos países do Cone Sul com história jesuítica. Fernanda. Ok, reforço de peso, então. Obrigada, Dalva. E você já sabe que para participar do Panorama, basta mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, né? O seu comentário e a sua pergunta serão sempre bem-vindos. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Ainda hoje, conheça as obras raras que compõem o acervo da Biblioteca Pública do Estado. E ainda, câmeras de segurança passam a monitorar unidades da fase. É daqui a pouco. A Vila Pedreira, no município de Esteio, na região metropolitana, não é resultado de uma ocupação. Mas os moradores que vivem ali há décadas até hoje não têm área plenamente regularizada. A localização é uma das dificuldades. A vila está muito perto de uma rodovia onde já ocorreram vários acidentes de trânsito com mortes com vítimas da comunidade. A Vila Pedreira, em Esteio, é um triângulo entre a BR-116, o Transurbe e o muro de uma empresa de cimentos. O local originalmente era ocupado por casas dos operários que construíram a BR há aproximadamente 60 anos. Depois disso, outras famílias ocuparam o local. Atualmente, são 362. A proximidade com a rodovia já vitimou muitos moradores. Pessoas que foram buscar crianças na creche do outro lado, morreu o pai e a filha ali na frente da Sanrique ali, da Brasilite, é muita coisa. Está na hora de parar isso aí. Está na hora de acabar com esse negócio aí. Atualmente, está sendo construída uma passarela sobre a rodovia. Outra luta antiga da comunidade é a regularização fundiária. Em 2013, a prefeitura amortizou a dívida com o IPTU e, em 2014, foi feito o cadastramento para a regularização e o desmembramento dos lotes. Seu Narci mora na Vila há 29 anos. Ele diz que passou a receber o carnê com o IPTU. Tem o número do lote, mas não é o proprietário. O morador reclama a escritura do imóvel. Não tenho a garantia que o lote é meu, porque... E outra coisa, vem o terreno baldio. Se tem a propriedade em cima, como é que vai vir o terreno baldio? Eu já paguei três vezes o IPTU e até agora não vi resultado de nada. O diretor da Associação de Moradores esclarece que a área não é uma invasão. A vila, de 52 mil metros quadrados, pertence à Associação de Moradores desde 1986. O que está faltando é a individualização dos lotes. Já foi feito o cadastramento das famílias. O IPTU também já foi dividido pela prefeitura para o pessoal ter a oportunidade de manter em dia as famílias que desejarem manter em dia o seu IPTU, independente dos outros. Então, a gente fica no aguardo para ver a solução dessa grande novela que se arrasta há anos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Esteio, a prefeitura está em vias de contratar nova empresa para o estudo urbanístico, que é o próximo passo rumo à regularização. E depois, sim, vai para os memoriais, formatação de contrato e a via final, que é o registro de imóveis, com a respectiva, depois de expedição, da matrícula individualizada do lote. Algumas casas da Vila Pedreira estão na faixa de domínio da BR-116 e do Transurbe. E pela legislação, o local não poderia abrigar moradias. O estudo urbanístico vai mostrar se haverá necessidade de reassentar essas famílias em outro local da cidade. E nós seguimos conversando aqui no estúdio com o superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Luiz Henrique de Moraes, e com Lisiane Gomes, diretora do Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento da Secretaria de Obras e Habitação do Estado. Bom, essa semana foi aprovado o Programa Nacional de Regularização Fundiária. De que maneira isso vai ajudar a situação aqui no Estado? Essa lei foi sancionada com base na medida provisória, na 759. O Estado já vem desenvolvendo e exercendo a regularização fundiária nas suas áreas ocupadas, áreas urbanas ocupadas. Então, dessa forma, e como deu na reportagem antes ali, é feito todo um trabalho, um levantamento cadastral, um projeto urbanístico. E, às vezes, existem limitadores, limitadores urbanísticos. Áreas de preservação, áreas de risco, e que algumas famílias devem ser reassentadas. Isso faz parte também do projeto. Mas essa lei, ela veio nos facilitar porque ela agiliza alguns procedimentos dentro, desburocratiza, seria mais o termo assim, alguns procedimentos administrativos. Por exemplo, o que é que você define isso? Ela torna mais ágil. Então, hoje, por exemplo, você já tem uma ocupação consolidada, você faz o levantamento topográfico e, a partir dali, o levantamento cadastral das famílias, aquela comprovação toda da documentação, e já segue-se o processo de regularização fundiária. O Estado já vem trabalhando com uma ferramenta que já é oriunda da lei do Minha Casa Minha Vida, que é o termo de legitimação de posse. Então, esse termo, após averbado, finaliza a regularização fundiária, entregue o termo, é averbado no registro de imóveis, daqui a cinco anos ele já se torna propriedade. Então, acaba com essa função da cedência, sucessão, termo de permissão, de posse. Então, ele já fica, já se transforma em real propriedade para o beneficiário. Então, o Estado já vem fazendo e essa lei só veio para colaborar e ratificar já a ferramenta existente. Sim. E quanto aos financiamentos, tem alguma expectativa de crescimento? Não, com base nessa questão da regularização fundiária, é muito positivo porque o fato de haver a regularização fundiária permite a essas famílias ter uma série de outros acessos a linhas de financiamento. Inclusive, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, algumas operações para, daqui a pouco, fazer recuperação das suas unidades habitacionais e diversas outras modalidades que a gente pode, junto lá com a associação, ver uma forma de construir uma alternativa para atendê-los em suas necessidades. Bom, a gente viu ali uma questão que é do município, do IPTU, mas isso acontece com uma certa frequência. Do morador está pagando ali o IPTU e isso não trazer para ele ali uma regularização ou uma certeza de que isso vai acontecer? Sim. Por isso a importância da regularização fundiária. É a certeza, além da cidadania, é a certeza para o desenvolvimento do município e principalmente para o beneficiário. A partir do momento que ele tem documento, como o Luiz Henrique falou, ele tem acesso a financiamento, reforma, ampliação. Ele consegue dar vida a tudo aquilo que já é hoje o seu lar, mas que fica trancado numa certa documentação. Então, a importância da regularização fundiária, eu acho que ela traz todo esse benefício, tanto para o município, para o Estado e assim para o morador lá, que aguarda isso aí há tanto tempo. Sim. Luiz, e quanto às informações sobre financiamentos, como é que estão os juros, onde é que as pessoas podem procurar? Porque eu acho que muita gente às vezes acha que a casa própria é um sonho tão distante que não procura por informações. Sim, hoje o site da Caixa tem os simuladores que estão aptos lá para simular para qualquer faixa de renda. Os juros, eles partem da faixa de 5% ao ano, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, para as famílias com renda de até R$ 2.600. E assim ele vai se escalonando, ele vai ter faixas de 6%, 7%, 8% ao ano, no âmbito do Minha Casa Minha Vida. E para as famílias com rendimento superior, para classe média, classe alta... Tem uma entrada mínima que tem que ser dada? Sim, sim, sim. Os financiamentos, eles chegam até, no Minha Casa Minha Vida, até 90%. Nas demais faixas, eles chegam até 80% do valor do imóvel. Mas estão todas linhas abertas. É sempre interessante simular lá para ver quanto fica a sua parcela. No próprio site. No próprio site da Caixa, para ver se consegue estar chegando próximo ao imóvel do seu... Do senhor que está planejando, que sonha fazer aquisição. Eu acho que a pesquisa é muito importante. O mercado está se demonstrando que tem bastante ofertas interessantes. E quais são os valores disponíveis hoje para esses financiamentos? Os valores que a Caixa está trabalhando para financiamentos, o orçamento do ano, é na faixa de R$ 85 bilhões, que é o que se pretende conceder de financiamento até o final do ano. É um valor similar ao valor concedido em 2016. E recursos do FGTS, poupança... Sim, eles envolvem tantos recursos do FGTS, os clientes do Minha Casa Minha Vida, que os imóveis vão até R$ 215 mil, aqui em Porto Alegre, especificamente. Eles financiam, o saldo do financiamento é com recursos do FGTS. Os demais é com recursos do SBPE, que é o Sistema Brasileiro Poupança e Empréstimo, que daí tem os recursos de poupança e demais letras de crédito imobiliário e outras fontes. Ok, é possível então, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje no Panorama. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Em algumas regiões da cidade com obras inacabadas, a rotina dos moradores é prejudicada. É o caso da Vila Cruzeiro, na região sul de Porto Alegre. As melhorias na Avenida Tronco visavam a Copa de 2014. E até agora, não foram concluídas. Asfalto irregular e buracos na pista. Muitos buracos. A situação é recorrente em várias ruas da capital. Nesse ponto, na Avenida Tronco, zona sul de Porto Alegre, os motoristas têm dificuldade para trafegar. Os buracos estão nos dois lados da pista. É difícil desviar. Nós estamos pescando, é o asfalto para andar, né? Porque só tem buraco na rua, acho que sumiu dali já. Eu consegui quebrar duas vezes já ele aqui, nisso aqui, nessa trajetória aqui. Os moradores estão preocupados. Sábado passado, um acidente, não teve morte, não teve nada, mas foi um acidente, né? Uma hora acontece uma morte, aí eles tomam providência. Depois que eles fizeram essa rua aqui, aqui, não terminaram, né? Tá difícil. A prefeitura admite que tem uma demanda reprimida no serviço de reparo nas ruas, desde que suspendeu o pagamento da empresa contratada, conforme orientação de decreto do prefeito. Mas, há duas semanas, o serviço foi retomado e o cronograma está em andamento. Nós estamos divulgando todo domingo as ações da semana, de forma que todo cidadão pode acompanhar através do portal da prefeitura e, ali, também nos ajudar a fiscalizar o processo da realização das operações. A solicitação do serviço da Operação Tapa Buracos pode ser feita pelo telefone 156. A demanda entra no cronograma da operação, que tem planejamento semanal. Para acompanhar os trabalhos, o site da Prefeitura da Capital é este que aparece aí no seu vídeo. E o Ministério da Educação divulgou hoje a lista de espera do ProUni, referente ao segundo semestre de 2017. O resultado pode ser conferido no site da instituição escolhida. O programa de incentivo a pequenas hidrelétricas vai atender a mais de um milhão de moradias. E nove cavalos foram apreendidos e tiveram os donos conduzidos à Delegacia de Defesa do Meio Ambiente e da Polícia Civil na capital. Eles vão responder a um termo por maus tratos contra animais. A Delegacia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Ambiente deflagrou hoje a Operação Puro Sangue 2, que combate maus tratos a cavalos na capital. A ação foi feita em conjunto com a EPTC e teve como alvo carroceiros que submetem diariamente os animais a excesso de cargas, além de não tratar ferimentos. Os cavalos apreendidos foram encaminhados ao abrigo de animais na Zona Sul de Porto Alegre. Lançado o programa gaúcho de incentivo às pequenas centrais hidrelétricas do Estado. O potencial de investimento é de 3 bilhões de reais. Além disso, novos empreendimentos podem viabilizar a criação de 12 mil empregos. Com o programa, está prevista a geração de 480 megawatts de energia, que vai atender cerca de 1 milhão e 400 mil residências. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que garante prioridade de atendimento a pessoas com mais de 80 anos em relação aos demais idosos. Além do lugar em filas, a medida é aplicada, por exemplo, em atendimentos de saúde e processos judiciais. A proposta que altera o Estatuto do Idoso dá preferência aos octogenários, exceto em casos de emergência. E uma cerimônia hoje marcou o início da implantação do sistema de vídeo monitoramento da FASE em Porto Alegre. Ao todo, estão sendo instaladas 828 câmeras nas unidades de atendimento socioeducativo do Estado. Na chegada das autoridades e convidados, servidores e sindicalistas protestaram no portão da unidade da Vila Cruzeiro da FASE. Eles entregaram em mãos ao governador José Ivo Sartori um pedido de melhorias e investimentos nas unidades. Hoje, no POA1, o governo oficializou o início do sistema de vídeo monitoramento, que vai funcionar nas 12 unidades de internação em Porto Alegre, Uruguaiana, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo e Santo Ângelo, além da sede da FASE. No POA1 estão 90 das 828 câmeras 4K de alta definição, instaladas em áreas comuns e de circulação, inclusive externas. Cada unidade terá o controle e guarda das imagens. Foi construída toda uma infraestrutura à parte, em cada unidade. A imagem de todas as câmeras é direcionada para uma central, onde é feita a gestão e a gravação dessas imagens que são capturadas. E o acesso delas é feito através de duas estações de monitoramento, que ficam divididas em salas específicas dentro de cada unidade, onde as pessoas habilitadas podem ter acesso às imagens. Por quanto tempo essas imagens ficam gravadas? As imagens ficam gravadas pelo mínimo de 30 dias, né? O investimento no sistema foi de R$ 2.590.000 e deve estar concluído até setembro. Em dois meses da instalação no POA1, houve redução de 17% no número de registros de avaliações disciplinares dos 140 adolescentes internos. Na cerimônia também foram destacados outros projetos nas áreas de educação, profissionalização, obras em andamento e a abertura de edital de licitação para novas unidades, com a abertura de 240 vagas em Viamão, Osório e Santa Cruz. Nossa dificuldade hoje decorre da ausência da ampliação de número de vagas. A Fundação não amplia suas vagas desde 2004. Com este investimento do Governo do Estado, no que se refere a novas unidades, nós estamos ampliando o sistema em 240 novas vagas. A questão de dificuldade com relação a manejo decorre do avanço e da falta de controles, muitas vezes, no fluxo. E o vídeo de monitoramento vem para completar isso. Teve seus conflitos, teve seus problemas? Bom, vamos tentar mudar isso e vamos tentar trabalhar de uma forma que eles possam se integrar cada vez mais na sociedade. E agora nós voltamos a falar com a repórter Dalva Bavaresco, que está no evento de lançamento da Rota Jesuítica Internacional. É contigo, Dalva. Oi, Fernanda. Pois é, estou aqui no Palácio Piratini. Interrompiu um pouquinho a janta de dois convidados meus, que representam a Associação dos Municípios das Missões, aqui ao meu lado, o Brasil Antônio Sartori, e também o governador da província de Itapua, lá do Paraguai. Em comum, eles têm um passado, nos seus locais de origem, um passado jesuítico, que é o que está sendo tratado aqui, essa rota turística. Por que, Sartori, que é importante fechar esse acordo e tentar construir, então, a infraestrutura para incentivar o turismo na região? Boa noite. Boa noite. É importante, a nossa região é muito desenvolvida na parte do agronegócio, e nós queremos criar mais alternativas para a população de renda. E a bola da vez agora é o turismo. Nós temos um patrimônio que ninguém tem, que são as missões. Então, isso é juntando Brasil, Argentina e Paraguai, são 30 povos jesuísticos. Então, nós criamos o Conselho da Rota Internacional do Turismo e hoje foi firmado o tratado aqui e combinado, inclusive, uma reunião para dia 7 de agosto em São Miguel das Missões, e vai se reunir os cinco países que integram a rota. O senhor acredita que o governo federal também pode participar dessa iniciativa? Com certeza. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, já esteve nas missões, esteve em São Miguel das Missões, esteve em São João Batista, acompanhado de mim lá, em São João Batista, em Entrevisa, o município que eu sou prefeito. E nós visitamos lá e ele está muito entusiasmado com a ideia e com certeza o governo federal vai apoiar essa iniciativa. Governador, o senhor também está percorrendo diversos países para fazer com que esse projeto vire realidade? Sim, nós queremos caminhar de novo tipo de turismo, turismo religioso, cultural e histórico. Há um patrimônio muito grande no Brasil, há sete povos, na Argentina há 15, em Paraguay há 8, são 30, agora o Brasil se suma com 26, incluímos a Bolívia e o Uruguai. Em Itapuá também tem redução jesuítica? E temos dois únicos patrimônios da humanidade e cultural da Unesco, em Itapuá, Jesus e Trinidad, são os melhores preservados e realmente movem um tipo de turismo diferente. E queremos unir um paquete com Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia. E o que falta para essa rota turística sair do papel? Nós temos que trabalhar, trabalhar muito, mas já está saindo do papel, a rota está pronta, nós temos que incrementar muito a infraestrutura na nossa região, nós temos ainda sítios arqueológicos que ainda não têm acesso asfáltico, nós precisamos da internet e telefonia funcionando perfeitamente, porque não se admite o turista chegar na região lá e não fazer o famoso selfie, ele quer informar em tempo real onde está e o que está fazendo. Então nós precisamos de muita coisa nessa área, a sinalização da rota turística, são vários projetos, precisamos de uma ponte, estamos peleando por uma ponte internacional que liga os países em Porto Xavier, que seria ligando o Brasil e a Argentina. Então é trabalho, muito trabalho que falta. Muito obrigada pela entrevista de vocês, sucesso aí nesse projeto. Rota jesuítica que une então história e religião, fica a dica para quem ainda não conhece, poder fazer esse passeio tanto no Rio Grande do Sul, quanto nos países vizinhos. Fernanda, é com você. Obrigada, Dalva. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E na segunda reportagem da série sobre a Biblioteca Pública do Estado, conheça as obras raras do acervo. Estamos de volta para conferir a previsão do tempo para sexta-feira. E se a gente tem dito aqui no Panorama que o inverno está atípico, amanhã ele vai ter cara de verão. O sol brilha em todo o estado e o predomínio ainda é de ar seco, ou seja, nada de chuva por enquanto. Vamos ver o nosso mapa. Tem sol em todas as regiões, apenas aqui em parte da fronteira com o Uruguai e no extremo sul, é que a formação de nuvens até vai ser maior, mas não há possibilidade de chuvas por lá também. E as temperaturas seguem altas. Em Santana do Livramento, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em São Bórgia, os termômetros ficam entre 18 e 27 graus, mesmo a mínima prevista aqui para a capital, onde a máxima pode chegar aos 26. E agora é hora do quadro Fala Município, que hoje destaca a Cachoeirinha na região metropolitana. Com empresas fechadas, trabalhadores demitidos e por consequência 20% de queda na arrecadação em dois anos, a realidade da cidade é mais uma entre tantas no Brasil em meio à crise. Mas também há alguns pontos importantes a se comemorar. Vizinho de Porto Alegre, Cachoeirinha conta com uma população de mais de 126 mil habitantes e um grande distrito industrial. Nos últimos anos, entretanto, algumas empresas fecharam as portas e ocorreu uma queda na arrecadação de impostos. Boa noite, Mickey Breyer, prefeito de Cachoeirinha. Boa noite. Muito bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado pelo convite. Prefeito, como é que o senhor está conseguindo administrar a crise econômica que bate as portas de todos os municípios brasileiros? Esta crise, de fato, é muito dura. A instabilidade econômica do país, a instabilidade política também, que uma é consequência da outra, a gente nunca sabe qual é que influencia mais a outra, mas ela tem afetado os estados. Estamos vendo aí o Rio Grande do Sul também com uma situação muito difícil, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais. E também isso chega nos municípios. Você esteve agora, há pouco, em Brasília, né? Tentando recursos? Conseguiu alguma coisa? Conseguimos, sim. Só um detalhe importante, né? Tinha uma emenda de 2014 e que se nós não estivéssemos ido a Brasília agora, nós teríamos perdido 342 mil reais, porque precisava a assinatura do prefeito e o contato com a Casa Civil. Pelo menos esse dinheiro está garantido. Esse dinheiro está garantido. E chega quando, prefeito, nos cofres do município? Deve chegar lá para agosto, setembro já, porque já passou por todos os trâmites do que o município precisa fazer, o que a Caixa Federal precisa fazer. E vai ser aplicada onde? Vai ser aplicada na mobilidade. Vai ser feito as calçadas, passeio público de um bairro importante da cidade. Qual foi a queda na arrecadação do município aí nos últimos anos? Nós tivemos perda de algumas empresas importantes, entre elas a Sousa Cruz, que é a mais simbólica, né? A Sousa Cruz, que estava no município, acabou fechando as portas, gerou desemprego. E nós tivemos uma queda na arrecadação muito brusca, porque a principal fonte de receita do município é o ICMS. E essa participação do ICMS cai muito quando empresas do porte, como o do porte da Sousa Cruz e outras do ramo metal mecânico, acabaram fechando. Nós tivemos mais de 20% de queda de receita. Prefeito, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de encerrar a entrevista com a seguinte pergunta. Apesar do quadro ruim de Cachoeirinha, o município tem um trunfo, né? Ele é um dos nove municípios gaúchos que está com um time de futebol na primeira divisão do campeonato gaúcho. O Esporte Clube Cruzeiro, que se mudou aqui de Porto Alegre para Cachoeirinha. Isso serve de alento? O Cruzeiro foi muito bem-vindo em Cachoeirinha, tem mais de 100 anos de história. Está em fase de término do seu estádio, nós estamos buscando recursos para concluir o estádio, mas é, sem dúvida alguma, uma fonte de renda, de recriação e de inclusão social fundamental que orgulha muito o nosso município de Cachoeirinha. Perfeito. Prefeito Mickey Breyer, prefeito de Cachoeirinha, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Esperamos tê-lo aqui outras vezes. Eu que agradeço, estamos à disposição. Um abraço e boa noite. E nós mostramos ontem aqui no Panorama que a relação de leitores com a Biblioteca Pública do Estado vem de muito tempo, de 1871. E de lá para cá, há muita história para contar. No segundo episódio da série sobre a Biblioteca, nós vamos ver que o acervo esconde verdadeiras raridades. São quase 3 mil livros raros de valor incalculável. Por isso, é feito um trabalho especializado de conservação e restauração. Mas o que muita gente não sabe é que o público pode ajudar na manutenção dessas obras. O visitante desavisado nem percebe. Mas ali, no segundo andar da biblioteca, guardadas em armários de madeira, estão as raridades. São 1.200 títulos catalogados e higienizados. Mas há o dobro se contarmos os que foram doados e ainda estão em bibliotecas particulares. Neste setor, só é possível consultar mediante autorização. E o manuseio requer todo o cuidado. Tchau, Lusíadas. São quatro volumes. Ele é de 1639. Estão aqui os manuscritos de teatro de Simões Lopes Neto. É como estar muito próximo do autor. Além do contato com as peças originais, o leitor fica diante da letra do escritor no caderno de pautas. Ele usava o pseudônimo, né? O que ele escreveu mesmo? Sim, a letra dele, a peça Viva Pitora. Para manter viva a memória, é preciso um trabalho de conservação. Se as obras não são bem cuidadas ou sofrem com a passagem do tempo, elas podem ser restauradas. Através do projeto Adote um Livro, o público pode contribuir para a recuperação de algum título. Esse catálogo é enviado para as pessoas que querem e podem fazer uma doação e escolhe o livro no catálogo. O pagamento é feito para a associação dos amigos da biblioteca, que repassa depois para o restaurador. E após o livro restaurado, voltando para a biblioteca, ele é colocado um ex-libris, que a gente chama, que é esse selo aqui, onde coloca-se o nome do doador da restauração e ele passa a ser o doador do livro restaurado. Este livro de cantos de igreja é grande, porque todos os integrantes do coral precisavam enxergá-lo. Ele é de 1656. Com capa de madeira, está sendo danificado por cupins. As marcas estão por toda a parte. A boa notícia é que ele já foi adotado. A conservação, a preservação, ela é fundamental para que se mantenha os livros, as obras de arte, os documentos, a história do nosso povo, da nossa terra. E isso só se preserva com as pessoas que sabem trabalhar com isso. A lista de obras disponíveis para adoção está no site da biblioteca. Com esse gesto, um livro que antes estava inutilizado, pode ser aproveitado pelos estudantes, leitores e pesquisadores. Pessoas que fazem daqui um lugar no seu cotidiano. Eu venho quase todas as semanas, frequentemente, porque eu venho para usar a internet e fazer pesquisa, principalmente no espaço público. É importante porque transmite cultura, transmite saber, transmite conhecimento, e conhecimento é tudo. Ao mínimo, três dias por semana, como se fosse dia sim, dia não. É sempre que dá um tempinho, horário, eu sou morador do centro. No próximo episódio da série, conheça as atividades culturais promovidas pela Biblioteca Pública do Estado. E nós separamos alguns eventos que acontecem pelo Estado para você escolher e se divertir, principalmente se você é fã de uma boa gastronomia. Confira a nossa agenda cultural. Carlos Barbosa realiza o nono Feste Queijo. O evento vai até o dia 30 de julho. Festival Internacional de Folclore em Nova Petrópolis. A festa inicia amanhã e continua até o fim do mês. Sexto jantar do Cordeiro do Vinho com produtos locais. É nesta sexta-feira em Encruzilhada do Sul. E Farroupilha recebe mais uma festa nacional do Kiwi. Gastronomia, show e feiras entre 20 de julho e 6 de agosto. E vamos terminar o panorama falando de música. Hoje, 13 de julho, é o dia mundial do rock. E na história do ritmo, poucos nomes conseguem se igualar a um certo quarteto de Liverpool na Inglaterra. Os Beatles se separaram em 1970, mas tantas décadas depois continuam bem vivos no coração de velhos e novos fãs. Graças também a bandas covers, como a argentina Star Beatles, que na véspera do dia do rock tocou em Montenegro, no Vale do Caí. Confira na reportagem da TV Cultura do Vale. Há oito anos, na estrada e com mais de mil shows na bagagem, a banda cover Star Beatles aportou em Montenegro para fazer uma apresentação e reviver o lendário quarteto inglês que marcou época no rock mundial. O show aconteceu no teatro Teresinha Petri Cardona e celebrou, antecipadamente, o Dia Mundial do Rock, comemorado hoje, 13 de julho. Manter a obra dos Beatles, a obra musical dos Beatles, é muito legal, porque você tem público de pessoas que viveram naquela época e tem público tipo crianças, adolescentes, pré-adolescentes. É uma música que não ficou velha, que resistiu muito bem o passo do tempo. De norte a sul do Brasil, a Star Beatles é aclamada por onde passa. No repertório da banda, são apresentadas músicas covers como Hey Jude, Let It Be, Imagine, entre outros clássicos dos músicos ingleses. O dia 13 de julho é conhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data foi escolhida em homenagem ao Life Aid, evento que aconteceu em 1985. A celebração é uma referência ao desejo do músico Phil Collins, que queria fazer daquela data o Dia Mundial do Rock. Apesar de ter esse nome, só o Brasil ainda comemora. E você fica agora com o Debate TVE, que hoje vai falar sobre o projeto Cais Mauá na capital. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. A gente se encontra amanhã às 7h15. 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 A gente se encontra amanhã às 7h15.